Lá vai se fuder Vai lá, vai no alô, se me deixa o quê? Ah, ah, ah vai se fuder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Mas até aqui então Para de causar confusão Acho que o senso passou bem longe Comentário tem se a gente reespoi Se não gostou sai daqui Não é obrigado a ver, só para de me ofender Parece que não tem o que fazer Me diz o que eu fiz Me diz se eu tenho por mandar sua vida ser infeliz Tua um comédia, tu só fala merda E eu tô implorando, pelo amor de Deus, só me daqui Vai que caralho, vai que caralho Vai que caralho, o cara vem aqui Você tá me tocando e vai procurar Vai lá, vai o maluco e me deixa viver Ah, ah, ah vai se fuder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Mas até aqui então Para de causar confusão Já cansei de falar Cansei de te dar atenção Dá por favor, cala sua boca Só para de falar Já cansei de falar Cansei de te dar atenção Dá por favor, cala sua boca Já acabou, só para de falar Ah, ah, ah vai se fuder Vai tomar no cu Vai pra casa do caralho Não te perguntei Mas até aqui então Para de causar confusão Eu amo vocês Eu amo vocês Não te perguntei Eu amo vocês